Boa tarde a todos ligados aqui na página da Liga Nacional de Futsal, estamos para mais um bate-papo com o Ido, esse quadro que já vem sendo bastante comentado, bastante pedido por todos os torcedores e estamos hoje com o Thiago Oveia, pivô do Pato Futsal, um dos participantes da semifinal da Liga Nacional. Thiago, obrigado pelo convite, seja bem-vindo. Boa tarde, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, podendo atender ao público e responder as perguntas, as curiosidades dele, é um prazer todo meu. Obrigado, Thiago. Então vamos começar lá no início, quando o Thiago começou a jogar bola, quando você se descobriu como jogador de futsal, conta um pouquinho da sua história dentro de futsal até chegar a ser profissional. Pelo que minha mãe conta, acho que eu já nasci com o futsal, com o futebol na veia, então, não lembro muito, mas com 4 anos de idade, minha mãe me fala, meu pai me conta que eu chorava, eu pedia para ir para a escolinha de futebol, queria jogar bola, queria estar ali, né, jogando bola. E a escolinha era a partir de 6 anos, então ela, pô, de tanto eu encher o saco dela que eu queria, que eu queria jogar futsal, ela foi lá, conversou com o professor Eduardo, lembro até hoje, o Du, meu amigo até hoje, na escolinha de Xodó, ali em São Mateus, onde eu morava. E aí ele acabou aceitando, porque ele viu que eu insistia muito, que minha mãe não tinha muito que fazer, então aí ele aceitou, eu comecei a jogar lá na escolinha dele, aí com 6 anos de idade, surgiu a primeira oportunidade de ser federado já no Juventus, então, aí já fui federado, já fiquei lá dos 6 aos 9 anos, disputando os campeonatos da federação, depois eu passei pela GM, General Motors ali, um time excelente de tradição, profissionalmente, palcão passou por lá e tal, e aí tive oportunidade na base lá também, aí voltei para o Juventus, já passei por, aí fui rodando, né, passei por portuguesa já, passei pelo Corinthians na base sub-17, sub-20 atuei pelo Paulistano ali em São Paulo, né, um clube paulistano, depois cheguei no Corinthians, fui para o Palmeiras, fui para o São Paulo, tudo na base, eu acho que a primeira oportunidade no profissional foi no São Paulo, na Liga de 2009, que eu lembro que eu era sub-20 e acabei subindo para disputar a Liga Nacional. Legal, e aí, por quais equipes que você passou, então, antes de chegar no Pátio Futsal, já profissionalmente? Profissionalmente, eu lembro que a primeira foi lá no São Paulo, né, depois de São Paulo eu fui para o Palmeiras, lá em São Paulo, depois de Palmeiras, virou paulista de um diaí, ali, ali, em Jundiaí, joguei lá em Jundiaí, joguei, depois de Jundiaí eu tive uma passagem pelo Pulo do Gato em Campinas, depois do Pulo do Gato eu fui para o São Caetano, Futsal, ali, né, na região de São Paulo, ali, ABC Paulista, passei para o São Caetano, aí tive uma passagem rápida aqui por Guarapuágua, aqui no Paraná, depois da Liga lá, depois voltei para o São Paulo, em 2015, eu fui lá também em São Paulo, depois do São Paulo eu voltei para o São Caetano, aí, para o São Caetano para beber e dar bebê para o Pato Futsal. Legal, e já agora vindo para o Pato Futsal, né, como que foi esse contato com o Pato, né, quem entrou em contato contigo, como que você descobriu, você já conhecia o Pato, e como foi para você aceitar para vir para o Pato com esse novo desafio? Foi através de uma empresária, né, o Pepe, ele me mandou uma mensagem, falou que havia possibilidade de vir para cá, porque o Pato tinha interesse, eu já conhecia o Pato, lógico, o time, mas não conhecia aqui o ambiente, a cidade, não tinha ideia do quanto essa torcida é fanática, mas conhecia, sabia que, pô, uma liga nacional, estrutura, e aí meu empresário chegou com a proposta oficial, né, do Pato, e, pô, aí eu acabei aceitando, acabei vindo para cá para jogar, para atuar, e acho que deu tudo certo, eu tô feliz aqui, tô bem adaptado, então, acho que é o seu caminho. Legal, e aí o ano passado você chegou na metade da temporada, como que foi essa adaptação, né, porque o pessoal já estava, é todo num ritmo de trabalho, e aí você vem, né, um time que não estava na Liga Nacional, já tem que entrar no meio do caminho, já tem que dar resultado, e como você falou, a torcida pobre, então como foi para o Thiago, né, toda essa cobrança aí, como é que foi essa adaptação ao Pato? É, acho que foi um período, é um período que você chega meio tímido, né, você não é o, você não chega solto do jeito que você é realmente, como você joga, eu acho que é um período de adaptação, é, ainda mais eu vindo de uma equipe que não estava na Liga, né, não estava no cenário nacional, é, chegar aqui, pô, Pato muito bem, né, estava em quarto na Liga, se eu não me engano, quando eu cheguei, primeiro do Paranaense, eu falei, pô, eu vou, eu tenho que, mas acho que foi tranquila, pô, ano passado o grupo era sensacional, eles me receberam de braços abertos, acho que criei uma amizade muito rápida com o mundo, assim, com o Elton, pô, é, então eu acho que foi mais fácil aí nesse sentido, então, é, aí eles me receberam, pô, acho que graças a Deus, na minha estreia, na minha estreia eu consegui fazer um gol, consegui, tipo, aí, aliviou um pouco aquela pressão, né, então, aí acho que as coisas agiram naturalmente, e graças a Deus, acho que deu tudo certo, aí a gente conseguiu conquistar bastante coisa para a cidade. É verdade, é, caminhando um pouquinho aí em 2018, né, a gente acaba falando um pouco de 2018, né, por ter sido um ano, é, diferente, é, para você, principalmente na Liga Nacional, né, você veio numa crescente, no primeiro jogo aqui da final contra o Elixir, foi eleito um dos melhores em quadra, e aí no aquecimento lá em Elixir, no jogo principal, você acabou sentindo, o que que passou ali na cabeça, como é que foi esse momento para você, né, o que que, o que que você pensava naquele momento? Ah, é, é, muita tristeza, né, acho que eu fiquei triste pelo fato de não jogar, é, eu, como você falou, eu vim numa crescente boa, eu acho que eu tava conquistando um espaço legal, jogamos muito bem no primeiro jogo da final, e aí, na, durante a semana, né, eu já tinha torcido o joelho, já, na verdade, na minha cabeça, eu já meio que não, já sabia que eu não ia conseguir jogar, mas eu não, eu quis levar até a última circunstância, tanto é que todo mundo acha que eu machuquei no aquecimento, mas, na verdade, eu machuquei durante a semana, né, só que eu fui levando, levando, tipo, pra ver se, tentei de tudo, injeção, remédio, mas, infelizmente, a dor era muito grande, e, talvez, entrar assim, acaba até prejudicando os companheiros, então, é, tentei levar até o máximo, chegou no aquecimento, eu vi que não, realmente não dava, é, até chorei lá, bateu uma tristeza grande, mas eu acho que todo mundo me deu força, já veio, o Barão também já tava de fora, também veio, me deu força, falou, não, vamos fazer o que a gente puder daqui de fora, e, tipo, aí já crescemos, já ajudei do jeito que podia ali de fora, e graças a Deus deu tudo certo, e aí, aí, a tristeza virou felicidade, só alegria. Só alegria. Legal, e você participou da transição, né, foi um dos set renovados, né, pra 2019, né, que acompanha o elenco, como que foi essa transição, né, o que você sentiu, né, no começo do ano, ali, com uma equipe totalmente nova, né, por mais que tenha ficado set, oito, não lembro agora bem direito, mas três eram goleiros, né, então, de linha, digamos, que ficaram poucos, né, como que foi essa renovação do elenco? Eu acho que no começo foi bastante difícil, na verdade, a gente já sabia, né, a gente que já ficou do ano passado, a gente sabia que a comparação ia assim, e aí, de repente, perde um jogo, e fala, ah, mas o ano passado não era assim, e tudo mais, a gente já sabia que ia ter essa comparação. Eu acho que foi um pouquinho difícil, assim, acho que pros que chegaram, né, mais pros que chegaram que... E efeito de comparação, né, não é o certo, né, mas, é, lógico, a torcida vai comparar com o que viveu o ano passado, e eu acho que foi um pouquinho difícil, é, mas eu acho que a gente levou bem, eu acho que... A gente foi conversando, foi explicando como que era, como não era, e os mais novos já foram entendendo um pouco, então, acho que, e aí chegaram numa reta aí que, que acho que cresceram, né, e acho que as cobranças, aquela insegurança do passado, e aquela comparação ficou pra trás, hoje é um novo time, é um novo... Então, é, novos objetivos, e agora estamos buscando aí a liga, tivemos umas infelicidades aí no Paraná, isso na Liga Paraná, mas acontece, como eu falei, né, a gente vai ganhar sempre, então acontece, e aí, pessoal, vai comparar com o ano passado, mas eu acho que já passamos, já superamos esse momento, e eu acho que a equipe tá num momento bom pra seguir aí, pra tentar conquistar essa liga. Aproveitando esse gancho, né, Tiago, que você trouxe já das recentes eliminações e da semifinal, foi determinante também pro grupo usar essas eliminações pra, uma espécie de motivação, vamos chamar, pra Liga Nacional? Foi ali uma pegada, né, foi dois jogos seguidos, duas eliminações em casa, daí depois teve a Liga Nacional, como manter a concentração, né, depois de ter esses jogos, né, e o que que foi determinante nisso? Sim, acho que é um duro, foi um golpe duro, né, uma semana, duas eliminações dentro da nossa casa, que é onde a gente é forte, né, a gente se considera forte ali pela toda atmosfera que a torcida cria, por não estar acostumado com o piso, então acho que foi dura, foi duas eliminações que doeu, acho que pra todo mundo, todo mundo servia no dia seguinte sentido, mas eu acho que a gente soube levar isso, como você falou, como uma lição pra não acontecer na Liga Nacional e que o nível de concentração ser maior e a dedicação ser maior e seguir, né, e eu acho que a gente conseguiu aprender essa lição. Legal, e falando agora especificamente então da Liga, né, primeiro jogo da semifinal lá em Jaraguá, vitória pro 2x1, sofrida, né, bem sofrida, como que foi, né, o que foi determinante pro Pato vencer esse jogo lá em Jaraguá, o que que você viu de mais importante do Pato? Eu acho que esses jogos são detalhes, né, jogos de mata-mata assim, as equipes estão super bem concentradas, então ali um detalhezinho que um desconcentrou, errou e que vai decidir, no nosso caso ali na Arena de Jaraguá, foi um tiro livre que a gente teve, a chance fez, eles tiveram errado, mas detalhes, detalhes, eu acho que todos esses jogos de mata-mata são decididos no detalhe, então o nível de concentração tem que estar muito alto pra você minimizar os erros, erro vai acontecer, mas minimizar o máximo possível pra que não transformem o adversário ou, na alguma concentração, se aproveitar o erro do adversário e fazer o erro. E como que vem a preparação pra semana e do jogo de volta, né, o que que vocês vêm trabalhando pra sábado? A gente vem trabalhando como a gente sempre trabalhou, semana forte, treinamento forte, então concentrado, todo mundo ali querendo, né, a gente sabe da importância desse jogo e, aliás, todo jogo é importante, mas por se tratar de uma decisão, então acho que tá todo mundo muito focado e treinando muito forte pra gente conseguir essa classificação aqui. Legal, nós tínhamos uma pergunta também sobre esse jogo, né, quando o Jaraguá na primeira fase você balançou a rede, mas o time acabou sendo superado, quais cuidados a equipe precisa ter para o jogo da volta? Pô, esse jogo aí é, eu lembro, né? Estava ganhando por 2x0, né? Sim, é, a gente abriu uma boa vantagem por 2x0 e acabou tomando dois gols muito rápido, assim, e aí a gente acabou se perdendo no jogo, a gente fez 2x0, tipo, teoricamente com uma vitória, não na mão, né, mas... Tava um jogo bom, né? Isso, tava com uma vantagem boa e tomou dois gols muito rápido, então aí a gente quis buscar já vantagem muito rápido, né, já e de imediato, assim que tomamos o gol, e aí acabamos indo de qualquer jeito, a gente foi meio que arriscando mais, né, pra buscar a vitória que talvez nem precisaria, mas... É, aconteceu, eu acho que vai servir de lição também pra esse jogo, é... Aí a gente tentou buscar o resultado e acabamos tomando o terceiro gol, né? Então o que era, após ser uma vitória nossa, acabou sendo uma derrota, mas enfim, acontece, por causa do que eu falei, um erro, um detalhe, que aí acabaram fazendo dois gols muito rápido e aí foi onde a gente se perdeu no jogo e não conseguiu mais manter a vantagem e acabamos perdendo. Legal, tchau. Você já conhecia o Sérgio Lacerdin, já conhecia, já treinado com ele? Ou jogado ponta? Não. Também não. Eu não sou tão velho assim, né? Não, 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 ele como treinador, ele como treinador. Não, ele como treinador. Não, acho que não, porque eu me lembro, não. Eu não sei que lá no passado eu... Mas acho que não. E como que foi essa adaptação? Não, ele me recebeu super bem, ele conversou comigo quando eu cheguei, falou que tinha visto alguma coisa minha, né? Dois vídeos e tal, pediu outra ação. E falou, me passou total confiança, falou pra eu ficar tranquilo, pra eu fazer o meu jogo, fazer o que... Ele sempre fala, faz o que você sempre fez pra chegar aqui, não queira mudar, então, acho que foi bem tranquilo. Ele é um cara que cobra bastante, assim, nós nos treinamentos e tal, chega até a ser um pouco chato, mas eu acho que é o trabalho dele e ele deixa a gente à vontade pra jogar. Legal. No começo dos anos você passou por algumas lesões também, né, Thiago? Como que foi também essa recuperação? A pergunta é agora está totalmente recuperado? Não. Totalmente recuperado eu não estou, mas eu tive um ano difícil, né? Tive um problema, uma panturria igual no começo do ano, onde rompeu ali a 30%, se não me engano, do músculo. E aí eu fiquei acho que dois meses tratando e aí quando eu fui voltar, acho que todo mundo lembra, contra o Carlos Barbosa, eu entrei em quadro e não durei nem dez segundos, acho que. Eu fui dar um balanço e já aí rasgou de novo no mesmo lugar a panturrilha. E aí, pô, é um processo pior do que o primeiro, né, porque foi lesão em cima de lesão, então, é, sofri bastante aí. Aí, quando eu ainda, hoje ainda, de vez em quando a panturrilha incomoda um pouco por tratar de uma lesão tão grande. E aí, quando eu voltei, infelizmente, acho que não tinha nem um mês atuando, eu virei o joelho no treino. E tive uma lesão no colateral lateral, que até hoje ainda tem essa lesão, ainda me incomoda um pouco, mas a gente vai, agora não tem muito o que fazer. Agora é superação. Agora é mata-mata, é jogo, então a gente toma remédio, a gente tira a dor ali e vai do jeito que dá, mas totalmente recuperado eu não tô mal. Legal. Como controlar a ansiedade tanto dos atletas como do torcedor nesse momento da liga, né? Digamos, tem que ter uma semifinal e caso venha a classificação, mais dois jogos ainda na final. Como controlar essa ansiedade tanto do elenco quanto da torcida? É, ansiedade vai ter, né? Não tem como fugir da ansiedade, né? Eu procuro não pensar tanto no jogo, assim, claro, só nos momentos ali que a gente tá treinando, que a gente tá vendo um vídeo, você pensa no jogo e tal e, claro, em casa vira e mexe e às vezes você pega e pega. Não, mas eu, pra controlar a ansiedade, eu procuro não pensar tanto no jogo, assim. Tem alguns atletas que sentem mais, né? Ansiedade, que ficam muito ansiosos pro jogo, mas eu procuro não pensar. A minha forma de lidar é não pensar tanto no jogo. Lógico, nos momentos que a gente tem que treinar para o jogo, eu tô pensando no jogo, mas quando eu tô em casa, procuro fazer as coisas que eu sempre faço no dia a dia, meus filhos, minha esposa e tudo mais. Então, pra esquecer um pouco, porque se eu ficar pensando muito também, aí a ansiedade vem muito grande e acaba atrapalhando, no meu modo de ver, acaba atrapalhando um pouco. Então, eu procuro não pensar muito. Bacana. Tem objetivo de ir para a seleção brasileira? É um objetivo da sua carreira, Thiago? Sim, com certeza. Acho que de todo jogador, né? Acho que um cara que não tem esse objetivo, acho que não faz sentido, né? Não tem porque estar ganhando. Acho que é um objetivo de todos os jogadores. Claro que é uma consequência, né? Eu vejo como uma consequência a seleção brasileira. Se você estiver fazendo um grande trabalho no seu clube, se você estiver bem, se estiver fazendo bons jogos, eu acho que aí, consequentemente, a seleção brasileira virá, entendeu? Mas é claro que é um objetivo, sim. E jogar no exterior? Tenho vontade também. Nunca fui para fora do Brasil. Tenho vontade, sim. Só que tenho um pouco de receio pelos meus filhos, pela minha esposa. Então, se tiver, se caso aparecer alguma oportunidade, teria que ser uma oportunidade que eu sinta a segurança de levar meus filhos e minha esposa. E sei que eu vou ficar bem e viver bem e eles vão estar bem. Mas tenho vontade, sim. Legal. Pensando sempre na família também, né? Isso que é bacana. Nesse momento decisivo da LNF, o que vocês, que são um pouco mais experientes, têm passado para os jogadores mais jovens? E também essa experiência de ter jogado no passado, consegue passar alguma coisa para quem ainda não disputou uma semifinal de liga? A gente procura passar tranquilidade nesse momento, para eles terem confiança e ir para o jogo tranquilo para eles fazerem o que eles sabem fazer, né? Porque esses jogos são muito emocionais. Então, se a cabeça estiver boa, se você estiver confiante com os pensamentos positivos ali, acho que as coisas têm a fluir, você vai fazer o seu jogo que você vem fazendo, que é o seu normal, entendeu? Às vezes, o psicológico atrapalha quando você está com a cabeça boa, que você não está confiante, aí você acaba errando coisas que você não erraria no dia a dia normalmente. Então, se você estiver tranquilo, confiante, tem tudo para você fazer o seu jogo normal. Então, é isso que a gente procura passar. Para ele ficar tranquilo e fazer o que ele sabe fazer, que as coisas fluem. Bacana. Aqui uma pergunta de alguém que mandou na postagem, né? Suba do Papo com o Ido. Você também vai pintar o cabelo como o Joe de Maria Denner? Porra, aí me quebra, né? Não, não dá, né? Não dá, não? Não, acho que não faz meu estilo, não. Deixa para eles aí. Vamos ver, né? Só se meu filho querer que eu faça uma promessa mais para frente aí, mas... Por enquanto, deixa só para eles. Legal. Eu ia falar agora porque é até bacana explicar muita gente pedindo por quê, não sei o quê. Muita gente não gosta e tudo mais, né? Isso foi um pedido dos filhos do Di Maria, né? Foi um pedido que pediu e aí o Denner e o Joe aceitaram também o desafio. Por isso que eles descoloriram aí o cabelo. Fica bacana também, né? Tem que... Os filhos são... São parte do jogo, né? Por que a gente não vai pelos filhos? É isso mesmo, é isso mesmo. É... Semifinal da Liga Nacional, jogo no Dolivar Lavarda. Terá gol do Thiago Rê? Pô, se Deus quiser, né? É... Mas eu sempre falo, é claro que eu gosto de fazer gol, é minha função. Todo jogador se sente bem fazendo gol, mas eu acho que o mais importante é o time. O time classificando, o time ganhando, o time vencendo, ganhando títulos, eu acho que é o mais importante, mais importante do que o gol de qualquer jogador. Eu acho que é a equipe. Então, assim, se não sair do Gouveia, sair do Roberto, sair do Felipinho, sair do Joe, não importa. O importante é nós estar... É a equipe. O importante é a gente estar classificado e ir pra mais uma final. Falando um pouquinho já do ginásio do Olivar Lavarda, você sentiu realmente essa diferença da torcida daqui ser apaixonada, né? Muitos atletas comentam quando passam aqui. A cobrança também, quando ela vem, ela é mais intensa, né? Mas qual o diferencial que tem a torcida do Pato Futsal no ginásio do Olivar Lavarda? E, às vezes, fora também, né? Nós tivemos o exemplo em Caso Barbosa que em alguns momentos ele fazia mais barulho que o próprio time da casa, né? A torcida aqui, sem palavras, não tem o que falar. Eles são apaixonados, apaixonados. Pô, a atmosfera que eles criam ali dentro do nosso ginásio ali é coisa surreal. Eu acho que, pô, é muito bacana, é muito bom estar ali dentro, vivenciar isso. Chega até umas horas até arrepiar. E, pô, a gente se sente feliz, né, mano? Porque, querendo ou não, eles vão ali pra ver a gente, né? Eles vão ali pra... Torcer por você, né? Torcer pela gente, porque gosta da gente. Então, é muito bacana, a gente fica muito feliz e é uma honra participar disso. O Lavardinha, que é o nosso presidente do Pato Futsal, ele foi pivô também e do empato branco, né? Vocês costumam conversar sobre a posição e também sobre como é jogar aqui no Pato? Pô, vira e mexe nos treinos, ele me pega ali. Vira e mexe no treino, ele vem, dá uma dica ou outra, faz isso, faz aquilo, vira pra cá, vira pra lá. Ele sempre procura ajudar ali a gente, passando a experiência que ele já teve, né? E a gente sempre procura ouvir, porque é um cara mais velho, é um cara que já passou por todas as situações que a gente tá passando. Então, sabe do que tá falando, né? Não é... Não quer... E fala pro nosso bem, né? Não quer mal, ele quer ver um detalhe ou outro que, às vezes, a gente ali na quadra não observa. E, às vezes, ele falando de fora, a gente começa a prestar atenção, começa a fazer, começa a dar certo. Então, ele sempre vem, vira e mexe nos treinos ali, ele fica analisando, ele vê um detalhe ou outro, ele vem me falar, vem me cobrar. Mas sempre em construção da equipe, né? Isso que é o mais interessante. Esse é o objetivo, né? Com certeza. Vamos sentar, puxar aqui alguns comentários de alguns torcedores que estão acompanhando, né? Então, um abraço pro Diógenes Lanzarim, né, que está acompanhando. Everaldo Moura dos Santos, Serra do Ramalho, lá na Bahia, né? Acompanhando a live aqui na página da Liga Nacional. Vamos ver... Everaldo também, boa sorte ao Pato Futsal. Vamos ver... Leonardo Fortes também está nos acompanhando. Thiago Boito, vai fazer o gol da classificação. Olha aí, eu tomara, né? Tomara, né? Tomara, vai estar tendo uma visão... Vamos ver, Wagner, Augusto, né? Também está assistindo, Robério. Ah! Michel Naretto. Ainda não! Não, né? Ele vem enchendo o saco já, velho. Mas não fala muito que daqui a pouco já vem, né? Já vem. O Caio Joaquim também jogou ano passado, também está assistindo. Murilo Garbim. Jean Civitini, que joga lá na Itália também, também está acompanhando. Enfim, bastante gente. Camila Loçano Gouveia, beijo para o irmão mais lindo. Então manda um beijo para ela. Irmão mais lindo, ela falou? É. É o único, né? É o único irmão, é por isso. Faz parte, né? O Ellison Ortiz, vai ficar para a próxima temporada? Provavelmente não. Bom, é que até agora a diretoria ainda não me procurou do Pato Futsal para fazer alguma proposta para o ano que vem, uma renovação. Então, eu entendo que não haverá esse contato. Então, estou vendo minha vida aí para seguir adiante. Legal. William Gorsatti, Pivô Raiz, René Suzin também está assistindo com a gente. Enfim, tem um bom pessoal aí. Deixa ver se tem mais alguém. Não. É isso aí mesmo. Então, Gouveia, obrigado por ter participado. Vamos deixar um recado final aqui para a torcida do Pato, para quem acompanha, para quem vive o futsal intensamente. Deixar um último recado para o torcedor. Ah, é. Torcedor, não tem nem o que pedir para ele ir no ginásio. Não adianta nem pedir que eles já vão estar lá. Então, acho que é agradecer o carinho deles. E a gente sabe que eles vão estar lá no ginásio no sábado. Sabe que eles vão estar lotando naquele ginásio. Vão estar gritando o nosso nome. Vão estar nos apoiando. A gente pode ter certeza que nós, do lado de dentro, vamos estar correndo a cada minuto, a cada segundo, para conseguir a classificação e para dar alegria para eles. Legal. Tchau. Obrigado. Obrigado pela parceria. A todos vocês que assistiram, que acompanharam, que comentaram aqui com a gente. que participaram da live da Liga Nacional de Futsal. Nosso muito obrigado. É sempre bom ter vocês. A Liga Nacional a gente agradece também o espaço aberto para o Pato Futsal. Em agradecer a nossa modalidade. Fortalecer a nossa modalidade. O que é mais importante acima de tudo. Um abraço pessoal da Liga Nacional. O Ricardo. O Renan. Enfim, todo o pessoal aí que sempre nos auxilia em tudo. Tá bom? Um abraço pessoal. Até a próxima. E vamos lá. Sábado é semifinal de Liga. Vamos torcer pela nossa classificação. Um abraço. 11 horas do Sport TV. Valeu. 10 horas do Pato. 20 horas do Pato Paris. 18 horas do Pato Paris. Era duas línguas do Pivida das Águilas do Pato Paris. Tira pra dizer que você não é uh pulverizada. As maleciaço.